Olá pessoal, eu sou o Dr. Júlio Massal, eu sou médico cardiologista e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo, nós vamos conversar de um assunto muito importante. Vamos falar de remédios que têm potencial nefrotóxico, ou seja, que podem causar lesão no seu rim e alterar a sua função renal. Então, vem comigo neste vídeo e roda a vinheta! Pessoal, então eu resolvi conversar com vocês sobre estes remédios por causa do seguinte, porque nós infelizmente sabemos que aqui no nosso país e também em outros países, alguns tipos de medicações estão disponíveis para a população em geral e podem ser comprados mesmo sem receita médica. E, nesses casos aqui, o uso destes remédios sem indicação médica e com outros intuitos, como por exemplo, emagrecimento ou para tratamento de alguns quadros inflamatórios que não estão bem definidos ainda, nestes casos, o uso desaconselhado destes remédios com dosagens muito fora do padrão, podem causar, infelizmente, lesão renal e, muitas vezes, irreversíveis. Então, por isso, precisamos prestar muita atenção, porque isso não é brincadeira. Isso pode trazer um problema muito sério para a sua saúde. Então, por tudo isso, eu já reforço que os vídeos de remédios deste canal não são indicações de uso. Eles são vídeos explicativos, porque indicação de uso você só vai ter quando você consultar com um médico e ter o acompanhamento de um médico. O primeiro deles, o mais importante, são os diuréticos. Então, eu já vou colocar aqui em cima, diuréticos. E este tipo de remédio, ele vai atuar no nosso corpo, estimulando os nossos rins a produzir mais urina. Então, eles podem ser muito bem indicados em alguns pacientes que têm pressão alta, nos pacientes que têm coração enfraquecido, em pacientes que precisam tratar inchaços do corpo por outras causas, como, por exemplo, disfunção do fígado, e até mesmo em alguns casos de disfunção dos rins, os diuréticos podem também entrar como tratamento. Mas tudo isso, com certeza, só com indicação de um médico. Mas nós vemos muito o uso indevido deste tipo de remédio com a finalidade de emagrecimento. E isso é muito errado. Porque você pode, sim, até perder peso utilizando diuréticos, mas você vai perder água, você não vai perder tecido gorduroso. E em pacientes normais, sem nenhuma outra patologia, nenhuma outra doença, O uso dessa medicação pode, infelizmente, forçar o seu rim e te trazer uma disfunção renal. Então, os remédios aqui mais conhecidos desta classe são A furosemida, a hidroclorotiazida, a clortalidona, a espironolactona. Temos outros também, como a indapamida e por aí vai. Mas estes daqui são os principais. E, eu reforço, eles têm, sim, um papel muito bem indicado em algumas doenças. Mas, quando a gente utiliza de maneira indevida, estes remédios podem trazer lesão renal. O segundo tipo de remédio muito importante que nós vemos muitas pessoas utilizar, muitas vezes sem prescrição médica ou sem alguma indicação bem clara, são os anti-inflamatórios. E esse aqui é um remédio muito conhecido. E, com certeza, quase todo mundo já tomou alguma dose de algum anti-inflamatório uma vez na vida. Mas, o uso indevido, especialmente quando em doses grandes e por tempo mais prolongado, pode trazer disfunção dos rins. E isso é muito bem conhecido. E, por isso, a gente precisa, sim, ter muita cautela com o uso, com doses altas. E, especialmente, por tempo muito prolongado. Porque você vai perceber que, quando o seu médico indica algum anti-inflamatório, vai ter uma faixa de tempo de dias ou de, no máximo, poucas semanas. A maioria das vezes serão poucos dias. E é muito importante você respeitar essas dosagens e este tempo de uso. E, é claro, se a sua dor, se a sua inflamação continuar, você precisa retornar com o seu médico e continuar investigando melhor a causa ou reajustando a terapia. E, nesses casos aqui, os mais conhecidos são o diclofenaco. Vou colocar aqui por cima um etc, né? Porque a gente sabe que tem muitos outros diuréticos também. O cetoprofeno, animesulida e existem diversos outros tipos aí no mercado. Mas esses são grandes exemplos que nós vemos muitas pessoas utilizando. E o terceiro tipo de classe de remédio, que também precisamos ter muito cuidado, são os antibióticos. E este, apesar de você só conseguir com receita médica, a gente sabe que tem muitas pessoas que conseguem antibiótico mesmo sem receita. E, nesses casos, é importante a gente ter muita atenção. Porque, com certeza, antibiótico, quando bem indicado, e nas dosagens certas e no tempo certo, eles são extremamente benéficos. Eles vão tratar a infecção. Agora, quando você utiliza sem uma indicação precisa e com doses bagunçadas e tempo de uso bagunçado, isso, infelizmente, pode trazer disfunção renal também. Então, é importante, sim, a gente ter muita atenção com o uso deste tipo de medicação. E aqui, então, como exemplo, podemos citar os aminoblicosídeos. Porém, este tipo de remédio, hoje em dia, a gente utiliza ele mais por via endovenosa. Ou seja, é um remédio mais restrito para tratamento intra-hospitalar. Ele é o principal que entra nessa classe dos antibióticos relacionados com disfunção renal. Mas a gente tem outros aqui também conhecidos que podem causar isso quando utilizados de maneira indevida, que são as cefalosporinas, que neste caso aqui existe um bastante conhecido, que é a cefalexina. Outro aqui, exemplo, são as penicilinas, que derivados delas nós temos atualmente a amoxicilina, que é um muito conhecido também, e também algumas quinolonas, que neste caso aqui entraria o ciprofloxacino, o levofloxacino e por aí vai. E eu reforço que os antibióticos, a maioria disponíveis via oral, ou seja, em comprimidos, soluções, quando nas dosagens bem indicadas, eles raramente vão trazer disfunção dos seus rins. Mas quando utilizados de maneira indevida, eles podem sim trazer lesão para os seus rins. Então é muito importante nós sempre utilizarmos quando houver indicação médica. E o quarto tipo aqui, que é muito questionável, mas que vale citar, são os inibidores de bomba de próton. E este aqui vai entrar a classe do omeprazol. Mas neste caso aqui, com certeza, quando a medicação for muito bem indicada, é a mesma história dos antibióticos. Quando a medicação for bem indicada, por tempo de uso bem determinado, às vezes esse tempo vai ser bastante prolongado, tudo isso vai ser benéfico e vai servir como tratamento. Mas quando utilizado de maneira indevida, sem indicação precisa, ele pode, infelizmente, trazer disfunção para os seus rins. E vale lembrar aqui que neste caso, neste tipo de medicação, nós temos muitos estudos epidemiológicos. Não temos boas análises prospectivas relacionando o uso deles com disfunção renal. Então a qualidade desta informação serve para nos alertar. Mas não existem estudos bem direcionados que comprovam essa relação. Mas serve muito bem então para alerta para a gente. omeprazol, exomeprazol, entre outros. E eu coloquei ele em último lugar por conta disso, porque nós não temos estudos de boa qualidade que mostram essa total associação. Mas temos sim alguns dados que sugerem que pode sim estar relacionado. E vale com certeza a gente citar aqui também o uso de contrastes em exames investigativos. E neste caso aqui nós sabemos, infelizmente, que o contraste pode causar sim um tipo de lesão renal que nós chamamos de nefropatia por contraste. Então é importante a gente ficar muito atento quanto a isso. Pacientes que costumam fazer muitos exames que vão contraste, eles precisam também ficar atentos quanto a sua função renal. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E lembre-se de deixar seu comentário para me falar a respeito do que vocês acharam de tudo isso aqui que eu expliquei para vocês. Se isso foi útil, se já aconteceu com vocês, se vocês concordam ou não concordam. Coloca tudo aqui nos comentários que eu vou fazer o máximo possível para responder a todos eles. E lembre-se também que neste canal nós temos diversos vídeos de explicação de doenças, remédios, suplementos, alimentos e por aí vai. Se você quiser procurar algum vídeo de explicação de remédio, você vai no Google ou aqui mesmo no YouTube e digite Júlio Massal e coloque o nome da medicação, de preferência, é um nome genérico. Se você quiser suplementos e vitaminas de qualidade, vai ter um link aqui. Mais aqui em cima eu vou deixar uma playlist de vídeos de remédios antibióticos. E aqui do lado eu vou deixar o YouTube escolher o melhor vídeo para você. e não se esqueça de deixar seu comentário. Um grande abraço e até o próximo vídeo!